Sob olhar atento dos progenitores e a jogar em casa com o apoio da claca kikostiana, Daniel Domingos venceu e convenceu na second leg do J30, levando a melhor diante do adversário por 2-7 a 0 com parciais de 6-3 e 6-4. Daniel falou na final do segredo para a dupla conquista. A força foi buscada na minha staff que teve sempre a me apoiar, nos momentos bons como nos momentos maus. A força também dos meus pais que tiveram sempre a me apoiar. E a força também do PlayStay como as pessoas que tiveram aqui, a força do público. E eu me sinto feliz como minha staff também, como todo mundo aqui, me sinto feliz. Por outro eu ganho a 4ª edição do ITF aqui em Angola. Rodrigo Leal, o finalista vencido, resumiu o jogo da seguinte forma. Foi um jogo disputado, acho que momentos decisivos podia ter feito um bocado melhor, mas ele também jogou bem, tem o seu mérito, eu já estou também um bocado cansado de termos físicos. João Almeida, diretor técnico da Academia Kikosti Vilas Club, reafirmou a contínua aposta em mais atletas. É uma alegria para todos nós angolanos. Isso realmente espelha aquilo que nós, enquanto academia, temos estado a fazer. Isto é o fruto da aposta que nós temos estado a fazer. Quando assim é, os resultados são esses que o Daniel tem estado a nos proporcionar. Vocês viram, os que estavam aí a apoiar o Daniel, são todos miúdos nossos. São miúdos que estão nas nossas escolas, são miúdos que nós temos estado a acompanhar. E acredito que teremos daqui a 2, 3, 4, 5 anos muito mais Daniels. Quem também congratulou-se com esta conquista para o país foi a presidente da Jaquiza Team, Jacqueline Leite. É um sentimento de muito orgulho, é um sentimento de uma satisfação enorme, porque o trabalho que tem sido feito para o tênis é um trabalho muito grande. Temos logo quatro campeonatos internacionais e esses quatro campeonatos internacionais que serem ganhos por um angolano é um orgulho enorme. A partir da altura que um grupo de cidadãos comprometidos com o desporto decidiram montar isso aqui, essa academia, a Angola deixou de ser vista ou passou a ser vista com outros olhos no mundo da ITF. A instalação aqui deu lugar à realização de provas que nunca na nossa cabeça pudesse ocorrer. E aí parabéns a esse grupo que instalou isso e à federação que potenciou isso. Por seu turno, o presidente da Federação Angolana de Tênis, Vladimir Mendes, mostrou-se feliz com a prestação de Angola nesta prova e já fala em próximos desafios. Em termos gerais, é um balanço positivo do ponto de vista também da organização. Com os requisitos extremamente exigentes da ITF conseguimos ter bom feedback dos pais, dos atletas, dos próprios atletas, da ITF que parabenizou-nos pelas maravilhosas duas semanas de organização e por nós termos colocado o tênis na rota internacional, quer dizer que vamos ter mais eventos a decorrer do calendário internacional em Angola. Como diz o velho ditado, o maior sábio é aquele que agradece ao investo que apenas pede. Daniel rasgou o coração e mostrou sua enorme gratidão a quem tornou possível sua vitoriosa caminhada. Estou muito grato e feliz pela oportunidade que o Kikuchi me deu. Agradeço também ao coach João, porque sem ele eu não estaria cá no Kikuchi. Agradeço ao Tinandinho, agradeço também ao Tujoca, agradeço também ao coach Eirito e agradeço aos meus treinadores lá em Portugal que tiveram sempre a me apoiar. Agradeço ao Filipe, agradeço ao Libório, agradeço ao coach Feunel, agradeço ao Rafa e agradeço ao Pedro Rodrigues. Sou muito grato por eles também. Daniel Domingos faz a dobradinha e conserva título do J30 em solo par. TV Belas, juntos criamos a nossa história.